É o repórter chamando agora, atenção, eu tô ao vivo nesse momento, tem atualização do caso Ana Sofia. Comigo agora a única TV ao vivo no local, a única TV ao vivo direto do local, no distrito de Roma. Na casa onde a Ana, pequena Sofia, residia, onde a pequena Ana Sofia residia com a família, essa casa que vocês vão ver as imagens agora, é a casa onde ela residia. E é pra lá ao vivo que eu vou com o Rubens Júnior. Bom dia Rubens, você tá ao vivo direto do distrito de Roma, bom dia Rubens. Tribuna Livre Tô de volta sim, muito bem amigos da TV Arapuã, nós estamos neste momento aqui no distrito de Roma, na rua Antônio Pereira da Silva, onde mora a família da menina Sofia. Eu moro também nessa casinha verde, obviamente as pessoas aí estão dormindo, né, não sei se tem alguém em casa, mas nós estamos neste momento aqui, são seis horas da manhã e nós vimos seis e pouca, né, aqui no local. Essa é a residência na comunidade Roma, que é um distrito que pertence da cidade de Bananeiras, aqui no brejo paraibano. Então, há toda uma expectativa, né, uma agonia que toma conta desta comunidade, deste distrito, justamente por causa do sumiço dessa menina. Cães farejadores foram utilizados, helicóptero Acauã, uma força-tarefa envolvendo as forças de segurança da Paraíba, mas, até o presente momento, nenhum sinal da menina Sofia. O que teria acontecido? O que as pessoas acreditam que teria acontecido? Também nós não sabemos. Há uma perspectiva de ela continuar, de ela estar viva ainda? Claro que sim. Porque, né, como os cães não encontraram, é possível que ela tenha sido levada em um veículo aqui da comunidade de Roma e não necessariamente ter sido, ou seja, em casa de assassinada, enterrada aqui no distrito. Porque o cão farejador, nós sabemos que ele tem o seu olfato aguçado. Não teria facilmente localizado este local, caso houvesse indícios de assassinato e que a menina ia ser enterrada aqui no distrito de Roma. Portanto, a barredura continua na região, um barreiro foi esvaziado. Ontem, os familiares foram levados à noite à delegacia insolânica, que é quem está acompanhando o caso de perto, na regional aqui, dessa região. Portanto, nós vamos continuar por aqui na Roma para trazer mais informações. Vamos aguardar, obviamente, ver se os familiares despertam, acordam para a gente saber o que é que eles conversaram com a polícia, que tipo de informação foi repassada para eles, para que a gente possa levar até o telespectador que nos acompanha através da TV Rapua. Portanto, somos a única TV que estamos aqui neste horário, neste momento, para mostrar. A menina morava nesta casa, morava, e tem uma região de famílias simples, romildes, porém, obviamente, que nós estamos acompanhando em detalhes. Desde o início, fomos a primeira emissora a divulgar o fato. Eu fui o primeiro repórter a receber as informações. Automaticamente, já repassamos para a TV que começou a divulgar o sumiço desta menina. E aí, agora, eu aguardar, obviamente, os próximos passos desta investigação. Vamos tentar, durante o dia de hoje, escolher informações que possam trazer às claras o que possivelmente teria acontecido com esta menina de oito anos de idade. Aqui, as pessoas estão todas, certamente, envolvidas, buscando uma explicação para este sumiço. Rubens, você volta daqui a pouco comigo. Atenção, daqui a pouco o Rubens Júnior volta comigo. Ele volta daqui a pouco ao vivo, trazendo o dinamismo, o acontecimento, vendo o dia a dia das pessoas. O que é que as pessoas esperam lá na região sobre esse desdobramento. Não muda de TV que daqui a pouco eu trago maiores desdobramentos, porque eu vou falar...